Fala aí gente, eu sou o Ricardo e muita gente me pergunta por que eu gosto de romance policial, por que eu gosto de thriller, de coisas que levem investigação, que tenham esse quê de perseguição, porque eu gosto desses livros que tem que juntar pistas e tudo mais, e as pessoas me perguntam, tá, e se eu quiser ler por onde eu começo, como que você começou, como que se deu tudo isso, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre toda essa parte investigativa, toda essa parte de romance policial, talvez um pouco de aventura, então se você tá curioso pra saber um pouco sobre isso, segura firme na xícara, pois começa agora o Concaverde. O que eu posso falar dos livros que eu leio, né? Bom, todos esses livros, né, não a maioria, né, eu leio bastante coisa diversificada, como vocês podem ver que eu posto aqui no canal, mas às vezes eu gosto, eu tenho essa preferência por essa coisa aqui de investigação, por esse triângulo de criminoso, vítima e policial, né, é uma coisa muito interessante que me instiga a continuar lendo, né, procurar pistas, ver se o bandido vai ser pego, de que forma ele escapa, e até nas aventuras, então isso é muito interessante, até posso pegar alguns livros aqui, como esse aqui do Bom Dia Verônica, né, que tem essa policial que vai investigando, vai tendo que dar um jeito de salvar, apesar de ter outras coisas aqui, que eu falei um pouco lá no meu livro, sobre a diferença entre a série e o livro, você pode conferir clicando no cardzinho aqui em cima, então é uma pegada bem, bem assim, é, corrida, né, sempre tá nesse impulso de pegar, é, de ir atrás de pistas, então é muito interessante, eu também posso falar do, do Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares, né, é um livro incrível, né, que a gente tem esse personagem principal indo atrás do que aconteceu com a avó dele, descobrindo esse orfanato, é, ele acha essas pistas e depois ele descobre essas crianças, ele descobre o que os acólitos estão tramando, né, tudo que tá acontecendo no mundo, a briga entre as igreines e tudo mais, é um negócio fantástico, toda essa coisa e o avô dele ter reunido essas fotos, né, então eu gosto muito de procurar essas pistas e não é um livro investigativo, digamos assim, né, aqui nós temos uma aventura, nós temos todo um, um, eu não posso deixar de dizer que pode ser um thriller, né, um negócio assim, muito interessante, que também tem vídeo no canal, né, se você quiser ir lá ver, e é muito interessante tudo isso, e eu gosto dessa pegada investigativa, vocês podem até pedir porque eu continuo assistindo Doctor Who, né, Doctor Who também tem, é um, é essa criação meio sci-fi, meio ficção científica, mas ele tem essa pegada meio investigativa, né, ele tem que descobrir o interesse dos alienígenas, ele vai atrás de coisas, ele junta coisas, ele sabe muita coisa, então é um negócio muito interessante, esse livro também, o décimo doutor, né, que eu, que foi interpretado pelo David Tennant, né, essa passagem escrita pelo Derek Landy, e é muito interessante porque aqui ele também vai falar de um livro de mistério, né, eu acho que é Os Encrenqueiros, se eu não me engano, e daí ele vai ter que desvendar o que tá acontecendo, e aquela, aquela literatura infantil, né, de resolução de crime infantil, que geralmente o, o, quem é o, o culpado é a primeira pessoa que essas crianças encontram, né, então é uma coisa bem interessante que me, que me faz continuar, é, lendo, tem o A Caçada do Liv Kuzler, que é uma aventura do Isaac Bell, né, também tem vídeo aqui no canal que é muito interessante, que é, a gente vê os dois lados, né, ao mesmo tempo que o livro passa o, o investigador indo atrás do bandido, ele mostra o bandido se esquivando do investigador, então nós temos uma visão total disso ali, e é muito interessante, é, tem também o, o colecionador de ossos, que eu tô lendo agora, que eu tô quase no finalzinho, e é muito interessante, né, é, é, ver ali como ele se prepara, como ele, ele engana, como ele leva os policiais às outras vistas, tudo que ele faz, né, é muito, muito interessante, então é, é esses pontos que me fazem querer continuar lendo, e é claro que eu não posso deixar de falar, e não tá aqui também, o, ih, deu uma deitadinha aí os meus livros, é, a Agatha Christie, né, incrível essa rainha do crime, né, e o Sherlock Holmes, né, do Sir Arthur Conan Doyle, então essa aqui é a Casa Torta, né, também tem vídeo aqui no canal, então são livros incríveis, que, que me fazem querer continuar lendo, é, essa parte investigativa, né, então, é muito interessante, e, é, por onde, né, tem tantos livros por onde você, você vai começar a ler, né, você pode procurar livros infantis de investigação, que são muito interessantes, mas se não, eu recomendaria livros, porque, assim, ó, nós temos livros de investigação e livros, sabe, esse romance policial, tudo, essa parte investigativa, nós temos livros e livros, né, vamos falar aí, porque, assim, ó, um bom autor de livro de investigação é aquele que deixa todas as pistas pro leitor, quer dizer, que ele não trapaceia, então, o autor deixa as pistas todas ali, então você consegue, se você ir juntar todas as pistas que o investigador encontrou, você consegue, é, descobrir quem é o culpado antes do fim da história, a não ser que o autor aí esteja trapaceando, né, então ele deixa algo oculto, então você não consegue decifrar isso aí muito bem, né, uma coisa clara que a gente tem aí é o Scooby-Doo, né, é o momento Scooby-Doo onde eles juntam todas essas pistas no final, né, quem sabe você até conseguiria deduzir, né, quem é o criminoso dessa história, né, então um bom escritor, e esses livros que eu gosto bastante, é quando eles dão as pistas e a gente pode tirar as conclusões e chegar aproximado, né, o assassinato no Expresso do Oriente é um incrível, né, porque eu vi todas as pistas ali, mas o final é um plot twist tão bem pensado com todas as pistas ali que é difícil você chegar nesse ponto, né, então esses livros você tem que procurar, desses autores, né, que deixam isso ali pra você, porque se você gosta de ligar os pontos, isso é muito interessante, né, e trabalhar com a escrita, né, desses contos policiais, dessa investigação, é muito difícil, porque já amarrar uma história sem esses, todos esses pontos investigativos, já é uma coisa difícil, porque o que mais incomoda os leitores é as pontas todas, porque assim, um ou dois leitores podem não perceber, mas quando você tá falando de apresentar a sua história pra mais de mil leitores, né, que ela vai ser disseminada, como que é a Agatha Christie, ou o Sir Arthur Ronald Doyle, todos esses que trazem isso, as pontas soltas são encontradas pelos leitores e às vezes fazem a gente não querer ler, ou a ponta solta é proposital pra continuação, mas amarrar uma história é bem difícil, né, então eu tiro o chapéu pras pessoas que conseguem fazer isso e é uma das coisas que me motiva a continuar lendo, né, e eu vou falar que não é um livro, mas é uma forma de narrar a história e não tô querendo puxar o saco nem nada, mas o Cellbit, sim, o Cellbit do RPG do Ordem Paranormal, né, que agora tá na desconjuração, né, a terceira temporada desse RPG, né, eu não sei se vocês estão acompanhando, se vocês assistem o RPG do Cellbit, né, que tem lá o Luba, o Ljoga, o Rakim, o Guaxi, o Kaisar, a Gabi, né, o Kaisar não, desculpa, Kaisar é o nome do personagem, o... agora só me vem o nome do personagem, o Calango e a Gabi, né, que são streamers aí muito bons, né, que tão nesse RPG, e a galera, né, que também é incrível ter uma voz estupenda, né, e assim, não falando agora da atuação dos personagens, não falando dos personagens em si, mas da criação por trás, né, porque assim, criar uma história de RPG é muito complicado, porque você nunca sabe o que os seus players, né, vão fazer, né, então você cria ali os NPCs, você cria essa história, né, você não sabe o que eles vão fazer, mas você vai criar um enredo com possíveis acontecimentos, e ainda o Selwitt tem que amarrar tudo isso, né, e agora, na Desconjuração, ele tá trazendo os fatos lá da... da primeira, da... do... do Segredo na Floresta, do Ordem Paranormal, né, da primeira... da primeira temporada, né, do primeiro RPG que ele menstruou, né, então... é muito... eu tiro o chapéu pro que ele tá fazendo, porque ele apresenta documentação, ele apresenta datas, ele apresenta fatos, ele reúne pessoas, muitas pessoas aí, ele cria grupos diferentes de... exoterroristas, e esses grupos, né, que... os escripitas, lá o pessoal do anfitrião, esse pessoal da... do culto das máscaras, eu não me lembro se esse é o mesmo o nome deles, né, mas ele cria esse enredo por trás, e os personagens vão descobrindo, e ele vai amarrando tudo isso, né, ele vai conseguindo amarrar, então eu tiro o chapéu pra... pra esse tipo de investigação, né, desse tipo de história investigativa, e é isso que eu amo ver, né, essas histórias onde você realmente tá investigando, e que você pode encontrar as... as... as dicas, né, pra você conseguir, e é esse tipo de história que me faz querer ler, né, eu não sei vocês o que pensam, mas todos esses livros de investigação, é isso que me faz querer ler, e... e se vocês me perguntarem por onde começar, eu vou dizer pra vocês, sinceramente que... eu amo Agatha Christie Sherlock Holmes, foi por onde que... foi por onde eu comecei, né, e... realmente... eles vão te dar... eu até acho que A Casa Torta e o Expresso do Oriente são bons pra você começar, porque eles não são tão longos, né, então você pode ter... você tem esse tempo aí, e são histórias que trazem um plot twist interessante, né, que você... que te dá vontade de ler, é... o Sherlock Holmes é... o primeiro, né, um estudo em vermelho, é onde tudo começa, né, mas é... é... é uma leitura, assim, um pouquinho mais, talvez, densa, né, não... não tão densa desse ponto de vista, né, mas é um livro curto, também você pode começar dali, né, nós temos o Edgar Allan Poe, né, com esse conto policial, né, bem mais curto, só que com uma linguagem um pouquinho mais complexa, né, talvez um pouquinho mais difícil de entender, mas também tem um plot twist muito bom, eu falei dele no último vídeo que eu postei aqui no canal, então, é... apostar em talvez histórias mais curtas pra você começar, né, e também porque não, se você gosta de aventura e ação, você pode escolher alguns livros que tratem disso de uma outra forma, né, A Caçada, Uma Aventura de Isaac Bell é um livro de investigação, sim, mas tem muito mais ação, né, muito mais um thriller, é... O Orfanato da Peregrina... Desculpa, né, O Orfanato da Senhorita Peregrina, né, pra crianças peculiares, também é um bom, né, dessa ação, dessa aventura, a... a garota que lia as estrelas também é muito bom, ele não é tão de investigação, mas ela vai atrás de descobrir o que acontece, né, pra além da ilha, então, é um livro curto e de aventura bem bonito, né, bem lindo, então você pode começar a se apaixonar por esses contos policiais a partir daí e partir pra outros. Você pode também começar, eu sei que não é muito usual pra quem começa a ler, né, mas você pode começar com filmes e séries investigativas pra ver se você gosta da coisa. Claro que um livro é muito diferente, é assim, da água pro vinho pra essa coisa investigativa, eles tratam de uma maneira muito diferente. E você pode também apostar nos RPGs, né, tem o Mestre Pedroca aí, né, e o Selbit, que eu vou indicar aqui, que são os dois que eu mais assisto, assim, né, eu acho que o Galaxy tava fazendo alguma coisa, mas eu não tenho certeza se foi ele, né, mas, assim, o Mestre Pedroca e o Selbit tão fazendo aí um trabalho muito bom com tudo isso, né, o Mestre Pedroca tá há um bom tempo explicando RPGs, né, o chamado de Cthulhu, né, que também é uma baita investigação, que também você pode começar a ler daí, né, você procura os contos do HP Lovecraft, procura aí o conto do chamado de Cthulhu, onde a gente vai ter esse investigador e bater de frente com a razão e o sobrenatural, também uma história muito boa e não chega a ser tão extensa assim, né, pra você ler, então também pode te fazer entrar nesse mundo. Você que gosta de uma fantasia, de uma ação, pode ser que encontre nesses livros essa mistura de investigação, ação e aventura, né, que pode fazer você entrar nesse mundo. Então é uma das coisas que eu gosto, né, então, e também me dá a oportunidade de falar de vários outros temas, porque investigação tá no nosso dia a dia, né, a gente acaba predizendo muitas coisas, olhando pra certas coisas e falando sobre, né, a gente julga certos pensamentos, né, a gente pressupõe que algo vai acontecer e nesses livros a gente tem isso, né, essas suposições que podem se confirmar verdadeiras ou não, então realmente eu tiro o meu chapéu também pra essas pessoas que estão fazendo isso, né, e se você quer vai lá assistir o RPG do Cellbit, né, eu amo esse negócio que ele tá fazendo, claro que com o tempo apertado que tá ultimamente eu não tô conseguindo acompanhar simultaneamente as lives, né, as lives dele, e... então eu tô vendo quando ele posta no YouTube os vídeos e daí eu faço uma visão aí, tô lendo, tô assistindo durante a semana 15 minutinhos porque são 4 horas de live, né, então eu não tenho como assistir tudo num dia, mas é muito interessante porque faz a gente mexer essas engrenagens da nossa cabeça, né, pra tentar debugar, né, tentar descobrir o que tá acontecendo e... além do mais tem essa... toda essa emoção que os players, né, que esses youtubers e streamers passam, né, quando eles estão jogando, pode... lá tem gente de certo que vocês também acompanham, então... muito interessante tudo isso. Então... eu acho que é... tudo isso que eu falei aqui é um resumão do que me faz querer continuar lendo essas coisas investigativas, né, esses romances policiais, alguns dramas, essas ações, essas aventuras, esses RPGs, esses filmes, essas séries, tudo isso me faz querer ler tudo isso e é por isso que eu sou tão interessado por esse... esse tipo de forma de narrar histórias, esse tipo de enredo construído por esses autores que é muito difícil de ser construído. Então... espero que você também cubartilhe desse sentimento, dessa emoção por esse tipo de conteúdo, né, seja ele qual for, né, seja ele em livro, seja ele... o RPG em live quando você joga com seus amigos ou seja em série, em filme, então vai lá, assiste, porque é muito interessante. Então, eu acho que é isso por hoje, obrigado você que ficou até aqui, deixa seu like, cogita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Eu acho que é isso por hoje, a gente se vê na próxima, fiquem bem, tchau!